Super Cine, oferecimento, novo Rexona Man Maximus, proteção a cada segundo, Rexona não te abandona. Neste domingo, no Fantástico, uma investigação sobre a mente assassina. Um psicólogo e um agente do serviço secreto americano interrogam presidiários que cometeram crimes contra gente famosa. Eles revelam o que descobriram sobre Mark Chapman, o homem que matou o ex-Beatle John Lennon 25 anos atrás. Medo, vergonha, inibição. Como a timidez pode virar uma doença e atrapalhar a sua vida? Um estudo revela, para algumas pessoas, falar em público pode ser a morte. Mas o que deixa você sem graça e ruborizado? E o que fazer para vencer a timidez? Domingo, no Fantástico. Oferecimento, Casas Bahia. No ar, só os melhores preços e condições de pagamento. Meu amigo secreto é uma pessoa bonita, marinhosa e que está sempre de bem com a vida. Vovó. Minha amiga secreta é a Fernanda. Cadê a Fernanda? Fernanda? Fernanda é a senhora, a mamãe. Neste Natal, cuidado para não se confundir com os nomes. Sua fiesta é da Sadia. Lembre-se, fiesta mais peito, mais goza. A companhia perfeita para o Piro Sadia. Neste domingo, você vai ver em pequenas empresas, grandes negócios. O exemplo de garra de Tietê Kuaok, uma empresária de sucesso. Negócios artificiais, tecnologia, recria a natureza. Veja também a doce tentação. Mercado ganha uma fonte de chocolate. Neste domingo, você não pode perder. Pequenas empresas, grandes negócios. Oferecimento Banco do Brasil. Cuidamos da sua empresa como se fosse nossa. E SEBRAE, apoiando os pequenos negócios em todo o Brasil. Caminhando e cantando e seguindo a canção Somos todos iguais, braços dados ou não Nas escolas, nas ruas, campos, construções Caminhando e cantando e seguindo a canção Vem, vamos embora, esperar não é saber O ProUni, programa Universidade para Todos do governo federal Já colocou mais de 100 mil jovens na faculdade O ProUni oferece bolsas gratuitas ou com 50% de desconto Em faculdades particulares de todo o Brasil Faça parte dessa revolução na educação brasileira Ministério da Educação, Brasil, um país de todos O novo CD da Diva, Barbra Streisand CD Guilty Pleasures Os clássicos de Roberto Carlos Por seu maestro, Eduardo Lages CD Emoções As músicas que marcaram as novelas da Globo CD Fábio Júnior Novelas CDs que encantam o seu Natal Já à venda Nesta segunda A sua tela quente vai ser alucinante Porque Samuel L. Jackson vai desafiar o mundo do crime Descanse em paz Baladas, rachas e um louco de cute Filme inédito Nesta segunda Em tela quente Oferecimento Caixa Abra uma poupança da Caixa E venha já para a Força X Choquetes courage Fique 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 ells Fique Obrigado.